Você está assistindo o canal Chefe Ângelo Márcio, inscreva-se! Ok pessoal, hoje nós vamos fazer mais uma receita maravilhosa, receita de pão vitalidade, tá bom? Então para essa receita pessoal, eu vou usar 700 gramas de farinha, tá bom? Ok, 700 gramas de farinha, 5 gramas de melhorador de farinha, 5 gramas, 40 gramas de fermento fresco, 40 gramas de fermento fresco, 10 gramas de sal, tá pessoal? 10 gramas de sal, e aqui eu vou usar aqui mel pessoal, 100 gramas de mel para o nosso pão vitalidade, 100 gramas de mel, 20 gramas de linhaça, 20 gramas de linhaça, ok? 200 ml de leite, vou dar ponto com a massa com leite, tá? Com leite. 100 gramas de batata cozida, está bem cozida pessoal, eu vou quebrar ela aqui depois, que é amassada junto com o ingrediente amaceira. Aqui eu tenho dois ovos, dois ovos, ok? E 200 gramas de margarina, então vamos lá para a nossa amaceira, show demais! Então aqui pessoal, vou colocar primeiro a farinha, tá? A farinha, o sal, melhorador de farinha, e vou colocar para dar aquela misturada, ok? Ok? Show! Misturou pessoal, eu vou colocar a margarina, margarina, colocar os dois ovos, ok? A batata que está bem cozida, batata, o mel, Pão, vitalidade! Adoro mel pessoal, mel é saúde, né? E esse pão aqui vai ficar top, viu? O mel, hum, gostoso! A linhaça, já pode colocar a linhaça, tá? E vou colocar para ir misturando, ok? Colocar aqui a metade do leite, certo? Metade do leite, depois eu dou o ponto com o recente do leite. Show! Tape! Pronto pessoal, aqui, deu aquela incorporada bem, incorporou bem todos os ingredientes, por último pessoal, que eu adiciono o fermento, tá? Por último que eu coloco o fermento, então eu vou colocar o fermento aqui, você também pode estar usando o fermento seco no início, 10 gramas, ok? E vamos colocar para bater até a gente ir o ponto desejado da massa, ok? Observe que a batata já foi quebrada, junto com os ingredientes, que a batata está bem cozida, certo? Show! Tape! que massa tape pessoal, ó! Só precisou mesmo de 100 ml de leite, ok? Pronto pessoal, pronto! Aqui nossa massa aqui tá top, viu? Show! Demais! Ó! Massa bem, bem firme, tá? E agora eu vou levar aqui para a mesa, ok? Show! Rapidinho! Ok pessoal, aqui nossa massa aqui, top, viu? Uma massa, bastante manteiga, como vocês viram, né? 200 gramas de manteiga, ó aqui, ó! Como é que fica a nossa massa, ó! Tem que ficar a massa assim, ó! Bem no ponto delas, é o ponto de véu, a massa é bem lisa, certo? Aqui eu vou deixar que ela descansar aqui, pessoal, por uns 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos, no máximo 10 minutinhos, que ela descansar aqui, ok? 10 minutinhos eu volto aí com vocês, show! Top! Demais! Ok pessoal, pessoal, aqui nossa massa aqui já descansou já por 10 minutos, então aqui eu vou emboliar ela, tá pessoal? Vou cortar aqui no tamanho aqui de 50 gramas, tá? Deixa eu pesar aqui, 50 gramas, ok? Cortar todas elas aqui, bolinha pequena mesmo, tá? De 50 gramas, e vou emboliando aqui, pessoal, ó! Maravilha, né? Pão Vitalidade, e 50 gramas cada bolinha dessa, tá pessoal? Esse é o pão Vitalidade, Aqui pessoal, eu tenho a minha forma untada, né? Com margarina, e passei um pouco de farinha de milho, ou você pode estar passando a mesma farinha comum, ou mesmo até farinha de rosca, tá? Agora eu vou colocar, aqui dentro, as bolinhas, ó, seis bolinhas, ok? Seis bolinhas. Show! Seis bolinhas. Colocar de cinco bolinhas. Colocar cinco bolinhas em um, pra render mais pães, certo? Cinco bolinhas em um, e seis bolinhas em outro. Então aqui, pessoal, nosso pão Vitalidade, certo? Show demais, coloquei uns com seis bolinhas, outros com cinco bolinhas, ok? Show! Então aqui, pessoal, agora, eu vou levar pra fermentação, após, quando tiver dobrado de tamanho, eu vou passar gemas de ovos, e colocar no forno, pra assar na seguinte temperatura, a cento e sessenta graus, pão tempo aproximado, de quinze a vinte minutos, no máximo, tá bom? Forno turbo. Nosso pão Vitalidade, receita, TAP! Pessoal, que nossos pães aqui, já tá na metade da fermentação, aqui, pessoal, eu gostaria de fazer aqui, uma correção, tá? Esses pães aqui, eu falei linhaça, não é linhaça, que eu coloquei as sementezinhas, é quinoa, tá bom, pessoal? Tá bom? Então, essa é a correção, e eu vou passar também, gemas, com um pouco de leite, tá, pessoal? Misturando aqui, um pouco de leite, ó, aproveitando que eu tô fazendo aqui, a correção, eu vou passar aqui, as gemas, com um pouco de leite, ok? Aí, após isso, a gente leva pra fermentação, e após, fermentação, dobrou de tamanho, forno, forno turbo, como eu falei pra vocês, a cento e sessenta graus, com um tempo aproximado, de vinte, de quins, a vinte minutos, ok? Show? Então, não foi linhaça, pessoal, eu falei linhaça aí, no começo do vídeo, me confundeu, que eu faço tanta receita aqui, de pães especiais, que às vezes eu me confundo, tanta semente que eu utilizo, que às vezes eu me confundo, tá? Eu usei aqui, que foi quinoa, ok, pessoal? Show? Top demais! E agora, eu vou colocar aqui, é, é, flox de milho, ó, tá? Tô colocando aqui, o flox de milho, ó, flox, e levar pra fermentação, tá, pessoal? Vou levar pra fermentação, após a fermentação, dobrar de tamanho, eu vou colocar no forno, na seguinte temperatura, temperatura a 160 graus, com um tempo aproximado, de 15 a 20 minutos, tá bom? Esse, foi a nossa correção, aproveitando, tô finalizando aqui com gemas, e falando, a temperatura do forno, ok? Show demais! Tá! Ok, pessoal, pessoal, aqui nosso pão, que vitalidade, olha que pão mais macio, pessoal, ó, ó, tirar aqui, olha que pão top, pessoal, olha que pão maravilhoso, pessoal, olha só, olha a maciez desse pão, pessoal, ó, vou cortar aqui, ó, olha pessoal, olha que maravilha, a fofura desse pão aqui, ó, olha que maciez, pessoal, olha que maravilha de pão, macia, a massa bem leve, tá? O pão vitalidade, né, pessoal, o pão top, maravilha, viu, pessoal? Aqui, quando eu falei no começo, eu coloquei, é, quinoa, não foi linhaça dourada, tá bom? Quinoa, ok? Nosso pão ficou bom demais, pessoal, ficou, tá? canal chefe Ângelo Março, Inscreva-se. Inscreva-se.